Oi minhas estrelinhas, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem-vindos ao nosso canal. Olha o céu como está, gente, que está bastante embafado. Olha aí. Mas que lindo, né? Perfeição de Deus. Então, o pé de pinha. Hoje, como não tinha nada para gravar, falei, vou pegar alguns. Alguns produtos da minha mãe, de pele. Vou mostrar para vocês só alguns. Já está aqui separado para me mostrar para vocês. Vamos primeiro para esse aqui. Creme hidratante para mãos. Luva de silicone da Loivera, da Rino Grey. O meu, eu nem usei ainda, mas minha mãe, ó, já usou bastante aqui. Estão aqui, mais ou menos, pelo visto. Vamos lá. Ela também tem, e eu também tenho, esse hidratante aqui, ó, da Liz, da Boticário. Ela nem abriu ainda o dela, o meu deixei. Mas já usei o meu, vou usar. E ela também tem o perfume Liz. Do Boticário. Vamos ver aqui. Esses, só peguei alguns mesmo, vou ver gente dela para me mostrar para vocês. Deixa eu abrir. Olha aí o perfume. Vamos para outro. Tem esse aqui, ó. Da Natura e Lia. Vamos ver. Eu tenho um também, só que o meu é diferente. A cor. Cadê, cadê? Ai, meu Deus do céu. Vamos tirar isso aqui agora, gente. Só um minuto. Olha aí. O meu é clarinho, a tela. É mais escuro. Vamos lá. Andeo corporal. Humor. A dor da Natura também. Vamos lá, gente. Tem mais um aqui. Creme para o corpo, nutricom, prebiótico, manteiga de cacau e óleo de linhaça. Esse aqui é de macadamia. Está cheio, porque ela não usou ainda, porque ela está usando um outro hidratante que tem ali. Vamos para o próximo. O próximo é esse aqui. De amora vermelha, jabuticaba. Da Natura também. E ela não usou também, não. Vamos para o próximo. E o próximo é esse aqui. Cereja e avelã. Ó. Da Natura também. Então, só peguei esses aqui, alguns mesmo. Para mostrar para vocês os produtinhos da minha mãe. Então, é isso aí. Se gostou dos produtos dela, deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. Ative o sininho para receber todas as notificações. E até o próximo vídeo, né? Não tinha nada gravado para gravar. Já tinha dias que eu queria gravar. Esse vídeo. Ah, deu uma mensagem aqui. Deixa eu ver. Brilhe com a força e a beleza de suas experiências. Que chico. Eu nem tinha visto que tinha mensagem. E acabei não gravando, né? Mas está aqui hoje. Outro dia eu gravo o restante das outras coisas dela. Então, até o próximo vídeo. Fique com Deus. Que Pai se abençoe vocês. Como tem abençoado cada um de nós. Tchau, minhas estrelinhas.